Fala meus lindos e lindas, como vocês estão? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vamos falar da nova atualização que chegou no Resident Evil 4 Remake. O jogo atualizou aqui, né, hoje, né, dia 24, pra 1.05 aí. E eu devo dizer que, infelizmente, a farra acabou. Pois é, se você quer platinar o jogo, né, e ter um pouco mais uma facilidade de aproveitar de alguns bugzinhos pra platina, eu recomendo não atualizar. Caso o seu jogo esteja no update automático, que você atualizou, infelizmente, acho que não tem como voltar atrás, né, nos consoles, acho que só dá pra voltar atrás se você tiver a mídia física, né, que você pode tirar da internet e reinstalar o jogo na versão básica. Mas, fora isso, infelizmente, não dá, tá? Mas vamos falar daqui o que foi removido, o que foi mantido aí, tá, neste update. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, participe da nossa rifazinha aí do Play 4x1 real, tá? O link está na descrição, e vamos nessa. Então, né, o que tiraram aqui nessa atualização, basicamente, foi aqueles glitches, aqueles bugs que a gente tinha de poder atravessar cenário, né, tinham diversos e diversos que faziam você ganhar muito tempo. Trouxe vários aqui mostrando, né, pra galera. Então, por exemplo, você... O mais famoso, né, era você utilizando a mira telescópica ali, olhando pro chão, esperando o jogo salvar, e quando você dava o reload no save, você tava por detrás da parede, né? E, basicamente, tudo isso aí foi tirado, tanto no PC, tanto nos consoles, tá? A parte ali, por exemplo, que pra mim, era uma das coisas que mais fazia você ganhar tempo, e era muito bom pra você que tava tentando fazer um intenso, ou profissional aí, e não queria ter muito estresse, né? Era aquela parte do elevador, por exemplo, que você pulava uma parte gigante, só atravessando aquela portinha. Infelizmente, se você atualizou pra 1.05, isso já não é mais possível. A Capcom acabou com a farra, tá? Então, vamos lá. Tudo que eu testei que não funciona mais, e algumas coisas que as pessoas podem ter dúvida, e que, sim, estão funcionando, porque não são bem bugs ali, tá? Então, assim, basicamente, tudo que você tinha de atravessar a parede, não tá mais funcionando. A não ser que descubra uma outra forma aí, até agora, nada. Então, você podia pular o Mendes, por exemplo, você não pode mais, você podia pular as Belas Sisters, atravessando a parede, você também não pode mais. Eu tentei aquela segunda versão de você atravessar a parede ali, do Mendes, que você fica com o mercador andando pra trás, por exemplo. Infelizmente, o Leon até chega a ficar um pouco dentro da parede, mas ele não consegue atravessar mais, então a Capcom também foi ligeira nisso aí. Então, assim, toda parte que era possível atravessar a porta, usar a luneta ali pra virar. No castelo, nos PCs, por exemplo, dava pra fazer isso também naquela parte ali no início do capítulo 7, se eu não me engano. Dava pra você virar ali sem ter que passar pra aquela parte de cima do castelo. Tudo isso que fazia o Leon atravessar a parede, nada mais funciona, tá? Então, assim, qualquer coisa disso não tá mais funcionando, beleza? A parte, por exemplo, a parte do verdugo que você ficava mirando pro chão ali esperando três minutos porque você não lutava com o verdugo já era também, não funciona mais. Porque o Leon ficava meio que atrás da parede era envolvendo o Mira e ficar atrás da parede. Então, não funciona. Entretanto, existe uma exceção que ainda funciona, tá? Que é aquela parte da caverna ali que tem os novos estadores invisíveis que, né, se você passar agachadinho era possível fazer um gritezinho que você conseguia atravessar a parede. Como esse é um pouquinho diferente, eles ainda não modificaram, não removeram e também que você consegue fazer esse gritezinho aí, tá? Essa daí é a exceção desta atualização aí do game, beleza? Então, né, infelizmente, se você tava buscando a platina eu queria fazer esses bugzinhos aí porque é pra dar um up, né, pra você conseguir fazer as coisas um pouco mais tranquilamente. Embora isso não vá, oh meu Deus, né, impedir você de uma platina. Depois que eles adicionaram ali a handgun, no handcanon, no mercenário ficou muito mais fácil de qualquer forma, tá? Mas, basicamente, você não pode fazer isso. Mas o que funciona ainda, tá? Então, algumas coisinhas que você já podia, por exemplo, pular normalmente. Aquele que você podia mirar lá no sino da igreja no New Game Mass e simplesmente passar a parte ali da vila tocando o sino ainda vai funcionar. Aquelas partes, por exemplo, que eu achei que até poderiam ser removidas que você mirar num ponto certinho ali naquela parte que você vai enfrentar aquele gigantão que fica atacando pedra ou também que você tem que fazer aqueles puzzles, né, de ficar murchendo na alavanca do sol da lua. Se você mirar naquele ponto certinho ali ainda é possível abrir a alavanca. Se você tacar a granadita ali pro outro lado ainda você vai abrir a segunda porta de metal ali pra frente. Você utilizar a Rocket Launcher, por exemplo, pra abrir alguns atalhos como aquela parte que você já coloca as TNT lá. Tudo isso aí ainda funciona porque isso aí era pra funcionar assim, tá? Pelo menos a Capcom não mexeu nisso. Ela mexeu em coisas que tem a ver com atravessar paredes, tá? Então, alguns atalhozinhos que tinha no jogo, alguns atalhozinhos que são até propositais, a grande maioria deles são propositais, eles estão funcionando normalmente ali pro jogador, tá? Então, nada disso foi modificado. Aí, coisas que não envolvem parede também, o novistador, aquela área que tem um monte de novistador, se você passar com a câmera não olhando pros novistadores ou olhando pra cima, por exemplo, a chance dos novistadores te atacarem é menor, ainda tá normal, funciona dessa mesma forma. A parte que você pode, por exemplo, atrair inimigos pra torreta, né? Tem uma parte que você consegue fazer isso e a torreta acerta o inimigo e não você, você consegue ultrapassar a torreta sem ter que ficar desativando aquelas torretas a laser da ilha, funciona também normalmente, tá? Então, esse daí são as coisas que estão funcionando ou não estão funcionando. São alguns atalhozinhos aí ainda funcionam, que eu não sei se era proposital pra funcionar ou não, mas funciona, mas qualquer coisa relacionada a popôzinho do Leon encostando na parede pra atravessar já era. Isso daí não vai funcionar mais, tá? E, né, meus queridos, tá? É, basicamente, é isso daí, a nova atualização do jogo. A platina vai ficar um pouco mais difícil se você pretendia utilizar esses métodos, tá? Mas, ela não é impossível ainda, tá? Mas ficava mais tranquilo. Principalmente, me ajudou muito o skip do elevador, porque, cara, eu consegui terminar o jogo em 3 horas e meia no intenso porque eu utilizei muitos desses skips aí. Então, pra você conseguir fazer o S+, por exemplo, pô, era muito útil, você ganhava um baita tempo, você não ficava tão corrido. Agora, você vai ficar um pouquinho mais corrido, tá? Mas, assim, vocês viram a discrepância, né? Pro S+, pra você fazer ali o S+, no intenso, por exemplo, você tem que terminar em 5 horas, eu terminei em 3 horas e meia. Então, deu muita folga mesmo utilizando os skips. É óbvio que são feitos ali pra você zerar dentro desse tempo. Então, é perfeitamente possível você conhecendo um pouco do jogo. Não se preocupem, tá? Mas, se você não atualizou e quiser aí fazer o uso disso daí, não atualizem o jogo. Eu achava que, cara, um mês de lançamento do jogo e a Capcom só foi arrumar agora, eu achei que isso não seria arrumado. Eu achei que a Capcom ia deixar lá de brincadeira pra galera porque é um negócio extremamente, assim, ativável. Você tem que ver tutoriais, como fazer e tal, né? E muita gente usava pra brincar, pra fazer speedruns e tal, né? Eu achava que a Capcom ia ignorar. Lá no início, eu achava que ela ia atualizar, mas como demorou tanto, eu falei, acho que a Capcom deixou pra lá, deixou pra galera brincar e se divertir aí, mas não, né? eles estavam aí, talvez planejando mercenários e não deu muita bola pra isso, depois que lançou o mercenário que eles foram olhar com mais calma esses bugzinhos, que não é só nada demais também, então por isso que ela acabou deixando pra depois. Mas, muchachos, é basicamente isso daí, tá bom? O jogo atualizou e foi removido esses bugzinhos aí, né? Então, infelizmente, é isso. Eu gostava, eu achava, é uma brincadeira legal, vai, óbvio que não era pro jogo funcionar dessa forma, mas era divertido. Eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau.